E aí galera, vim de novo silenciando, tô o goro de novo silenciando, eu não sei como é que tá meus vídeos aí, mas a gente tá até perdido nos vídeos, tá perdido pra caralho, vai descolorir pai? Vai descolorir o cabelo, e aí pai, trabalha ainda em Guarujá pai? Isso aí mano, que vampita pai, qual a chance de, rapaziada, o Charlão aqui que me meteu nesse rolo aí, né, que vai também descolorir o cabelo do lã, né, fiquei sabendo aí, você já fez várias vezes pai, não pai, você já fez vários descolorimentos aí, então hoje é um dia, mas você vai descolorir também? Se você descolorir, descolore tudo, cara, vai cair, meu cabelo já cai, vai não, vai não, vai não, vamos descolorir todo mundo aí, então vai, vamos ver como vai ficar o seu primeiro, não, não, você já tem que dar palavras antes, vai, vai ser diferente do seu, é mesmo? Para! O dele fica branco rapidão, não? Fica! Seu cabelo é liso, mano, mas descolorir né? Você também, vou descolorir, vamos ver, vamos ver como vai ficar o seu primeiro Aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Depois é só passar um pouquinho ali e deixar ali. Ô, se você finge... Não, não vai zoar, não. Na sobrancelha fazer também? Cê é louco! E tá uma só. Não, as duas, pai. Não, uma só. Tá lá, ok. É isso, pai, não. E você trampa aí, pai? Tem barbearia? Tem, mano. Tem a barbearia aqui no Guarajá aqui. Fica ali na Demar de Barros. É dentro de um poço, tá ligado? No Poço Saara ali. Facinho de chegada. A gente tá trampando aí com os famosos, né, mano? Que a parte da mídia aí. Eu vi, cortando o cabelo do Robinho. Denilson. É isso aí. Quando encosta pra cá, os manos já dão um salve. E a gente encosta na régua. Ele é cabeleireiro do Robinho. É, pai. Denilson. Denilson. Denilson o capetinho, né? É isso aí. Cê é louco. Vamos ver, vamos ver. Miller também, né? Euler, o quê? Miller, Miller. Miller. Tem o cabelo na cadeira alta ou na baixa? Será que ele é alto aqui, mano? Dá alto? É. Desde o vídeo no dia. Será que vai, mano? Rosinha, pai. Que rosinha, é branco? Rosa, pai? Que rosa. Acho que vai dar errado. Vamos fazer um colorido, mano. Aqui, ó. Não, é um de cada cor. O meu vai ser branco, o seu rosa. Dua na vermelha. Aí, acho que vai dar certo. Demarou uma cortinha pra abrir. O dele vai abrir rápido, porque o cabelo dele já é claro. Já é claro, já. Filho de polonês, pai. E se caiu o cabelo dele? Cai não, cai não. Vai dar certo não, cara. Tá comendo aí, pai? Arroz com... Caralho, mano. Acabei de ter na dieta sem querer. Tem até o ketchup. É, pai. Tô pegando a dietinha devagarzinho. Caralho, aqui, anda. Já tá saindo na nuvem, já, o cabelo já, mano. Vai ser no Elvis. Passa, você também tem que colorir o dele. Mano, que cor vai? Lança. Que cor? Rosa. Demorou, só mesmo. Traz a tinta. Brota, pai. Tamo pro game. Aí, tá vendo, trouxa? Vai, vista. Vai, vista. Vai, então pinta. Vai pintar? Rosa. Já começou a mudar a cor. Vai, vim aí ou não? Só não. Sobrancelha também, pai. O quê? Sobrancelha? Vai mudar o quê, pai? Vai mudar a sobrancelha. Então? Não. Vai ficar aqui na mansão agora? Não vai nem sair de casa? Não, mas vou sair de casa, mas no vídeo. Então? É. Quem sou você, velho, anão? Falando, caralho, saí no vídeo do Toguro já, mano. Mostrando pros netos. Não. Já pensou? Já pensou? Você tem que pensar lá mesmo, rapaz. Se você não quer ficar velho, não. Nossa, Zé. Você tá ligado, né? Quando você ficar velho, você diminui mais. Eu não vou dizer, não, anão. Diminui, não, mano. Não, o quê? Pode perguntar. Não, será? Todos nós vai ficar diminuindo. Vai ficar diminuindo, pai. Então quando você estiver velho, você vai estar do meu tamanho. Certo, e você vai estar batendo aqui. Você vai raspar do lado, anão? Não, pra ele degradê. Do lado, pai. Degradê. Não, raspa do lado, tio. Não, não se afasta não, mano. Depois cresce, irmão. Você vai pintar teu cabelo? Vou ver se meu cabelo cai. Não, não cai não. Não vai cair o cabelo dele, ó? Cai não, né? Cai. Passa o produto ali que não cai. Esse produto aí cai. Hoje tem churro na vida. Hoje tem... Muito produto. Tem o produto aí pra não cair o cabelo dele? Ah lá, já pode ver. Tá vendo? Tem. Vemos ao mercado. Dentro do condomínio tem um mercadozinho. Vamos ver. Isso é mais caro que lá fora. Porque tava mó trânsito, velho. Vamos comprar algumas coisas aí que acabou já. O pessoal come, hein, mano. Parece que na praia o pessoal come mais. Gente, a melancia tá R$45,00 aqui. Eu ganhei aqui ontem. Deixa eu ver, ó. O condomínio tem uma... Tem uma... Mercadozinho. Só que as paradas é tudo caro, velho. Ah, tipo o Jim aqui, ó. R$160,00. R$100,00 nas adegas aí de São Paulo, velho. Ah, é caro, hein? Mas não é Jim. A gente vem comprar Coca Zero. Vamos ver quanto tá Coca Zero. Caramba, mercadinho da quebrada aqui. Deu caro, hein, tchau. Meio quilo de mussarela. Ela deu R$30,00. Leite. É pão de forma. Comprei água também, Coca. Quanto vai dar isso? Quanto deu as compras de ontem? De ontem deu quase R$700,00. R$700,00 ontem? Ontem? Antes de ontem. Antes de ontem. Mano, são um happy gasto, hein? Pergunta se parcela, sério. Quantas parcela? Dez. Não, parcela. Pergunta, sério. Quantas parcelas, mano? Um, três meses. Sem juros? Cocô. Crê que sem juros, né? Porra, se for sem juros, eu tô horrível. Tá triste? Parcelas. Você disse parcelas, aí eu já... Você disse parcelas? Ah, nós tentamos parcelar, mano. Mas não deu bom, não. Se for sem juros ainda, melhor ainda. E aí, pai? Pintou o cabelo? Tô pintando. O cara vai ter que passar mais roupa a mão pra tentar ficar branco. Senão... Mas já tô mais bonitinho. Tá mais bonitinho, pai. Tá mais bonitinho, doutor? Tá. Tá vendo? Tá. Você vai ser o próximo? E aí, pai? E aí, então? É o próximo já. Já conversou aqui, entendeu? Você vai ser o próximo a pintar. É? Pera. Olha pra cima. Não, vamos lá. Vamos lá. Você que tá fazendo a cozinha aí, olha, pai. Ah, pai. Vou fazer um macarrão, né? Puxando um bonde, um arrozinho aqui. Fazendo um frango espiado pra nós. Primeiro eu tô limpando o frango aqui, porque eu não gosto de vocês pararem aqui. Ah, isso aí é? Tá ligado. Eu tô limpando, pôs ali na panela. Faço que empamando, medendo margem. É isso aí, pai. Fazendo temperinho, né? É sempre bom. Vamos ver, experimentar a comida do Bronx. Tô finalizando o vídeo. Queria falar um pouquinho, né? Do que a gente tá... Realmente deixar claro o que é que a gente tá fazendo aqui. Pra depois vocês vão julgar os participantes, julgar as meninas, se é sugador ou não é. Todo o gasto que tá tendo aqui, todo investimento, seja comida, energético e isso, aquilo. Eu vou tentar ser pago com patrocínios, será pago com visualizações, então todas as pessoas que estão aqui, nesse momento aqui, não precisarão ajudar em nada. A minha ideia é os patrocínios montarem toda a estrutura, montarem toda a estrutura, montarem toda a estrutura, montarem todo o projeto e ninguém ajudar com nada. Quem se sentir, porra, eu tô, eu quero ajudar, será bem-vindo. Ontem já sai, fiz uma arrecadação, ontem, pra comprar comida. Todos deram uma parte, todos, todos integrantes, menina, menino e por aí vai. Mas eu queria deixar bem claro que na Mansão Hype não tem sugadora, sugador, não tem. A ideia aqui é, vamos fazer conteúdo e o conteúdo se paga a todos os gastos. A Mansão Hype. Isso aqui é um projeto diferente da Mansão Maromba, diferente do meu canal. Aqui é um protótipo de uma parada que eu quero introduzir. Já temos energético, já temos a forma-forma abraçando uma grande parte. Recebi a ligação da Power Supplements, falou que vai me ajudar aqui nos gastos. Então, pra você ter ideia, é gasto. Ontem eu gastei R$ 700 de comida, hoje eu gastei mais R$ 300. E fora a energia que vai vir, fora toda a estrutura. Mas a ideia aqui, galera, é Mansão Hype. Esquece. Oh, tá sugando? Não, não tá sugando, tá dando conteúdo pra gente. Então esquece de querer falar merda. É outro canal agora, esquece. Então a gente vai, vamos meter conteúdo nesse canal, vamos trabalhar. E pra isso acontecer tem que ter câmera, né? Vão existir dois câmeras aqui. Produção, pai? E aí, família? Um milhão. Subi R$ 50 mil agora, cara. A galera é foda, tô muito grata. Já tem vídeo no canal? Já tem vídeo no canal, tô lançando o segundo agora. Aí, ó. Até a menina sai. Ativou o modo produção. Deixa eu ver o segundo vídeo. Segundo vídeo produzindo hoje. Nosso editor aí. O que tá aguardando? Ó, só tem isso aqui pra mostrar pra galera. Ah, guarda, é isso aí. Cadê o logo da mansão? Galera, eu deixei um WhatsApp disponível. Eu quero fazer um logo desse tipo, colorido. Sei lá, rodando aqui. É como se fosse uma... É manivela. Como é que chama esse... Caraca. Como é que chama o volante do navio, pai? Ai, não é manivela mesmo, não é não? Não é? Não? É, eu não sei. Mas eu quero que tipo... Mastro. O logo da mansão é um ET com mastro, mano. Timão. Timão o quê? Timão, volante do navio. Será? O cara, o que que falou? Ele disse que tem a gente. É Timão mesmo. Timão o nome? Timão. Só o logo, pai, da mansão aqui, ó. É o logo, logo. Timão. Olha lá. Timão e pulmão. O que é o logo da mansão nova que você achou, pai? Pesado. Pesado. É marinheiro, né? Marinheiro. E tem que ter o ET, né, galera? Mansão Marova e Sniper. Então, eu tô investindo todo o meu tempo. Tô investindo. Agora eu tô investindo. Tô tirando do meu bolso. Tô tirando do meu bolso. Muitas coisas aqui. Comida, investimento da casa, investimento dos carros de deslocação, integrantes. Mas eu tô pensando lá na frente. Na carnaval, no novo verão. Eu tô mandando algumas propostas pra empresas grandes. Grandes. Colgate. Eu tô tentando reativar uma estrutura que o Pânico tinha. Fazer quadros com o Moren. E, mano, o Pânico só repou por causa das minas, velho. Então, é o hype, mano. É o hype. Mansão Hype. Vai ter mulher. Vai ter mulher pra caralho, tio. Ah, são sugadoras. Não são sugadoras. Estão dando conteúdo pra gente, entretenimento. Não são sugadoras. Agora esquece esse papo. São sugadoras. Esquece. Cansei, sabe? Ah, eu tô sugando. A mina... Não, a mina tá fazendo o conteúdo dela. Paniquete. Eu assisti a Pânico pra caralho. Fui no Spring Break no México só por causa do Pânico. Então, ó o poder de influência. Então, a gente vai chegar num nível. O meu nível é fazer parceria com uma empresa de viagens. E a empresa bancar todos pra ir pro Spring Break e a gente divulgar. É mais ou menos isso, mano. E eu quero fazer umas hype-packs. Não sei. Deixe nos comentários qual é o nome das meninas. Né? Nome que se se dá, né? As meninas que saem. Ele é um daqui hypadas. Porque vai ser Paniquete, mano. Vai ser tipo... É... Não sei. Paniquete já existe, né? Mas eu queria criar um novo vínculo, né? Vai ser isso, aquilo. Vai ser algo do tipo. Eu não sei. E olha o nome, ó. Olha o nome, ó. Olha o Lã. Lã novamente. E aí? Seu cabelo ali, pai. E aí? Cê é o primeiro. Ah lá. Cê é o próximo? É? Tá ficando bonito? Tá ficando bonito, pai. Tá, não? Vou ser um próximo vídeo, meu, pai. Não fala nada. Só aparece. Só aparece? Só aparece. Próximo vídeo. Conhece ele? Conheço. Da onde? Londrina. Tá. Só pra saber. E o que que tá fazendo aí? Tem que falar muita coisa. Qual que é o plano aí? Acabei de chegar. Eu não sei o que que eu tô bagando. Deixa eu ver como tá o seu cabelo. Meu cabelo? Dá pra cortar ele? Meu cabelo. Você que eu corto? Dá pra cortar, pai? Dá, pô. Não, eu tô de boa. Não, raspa do lado, pô. Alguma coisinha? Não, do lado. Vamos? Me deixar mais feio, tá ligado? Não, alguma coisinha. Uma coisa? Vamos fazer alguma... Ah, não. Você vai pintar meu cabelo. Não, não, não. Alguma coisa. Tá de boa, tá de boa. A barba? Não, não, tá de boa. Vai pintar tudo. Eu tô até vendo essa maldade. E você vai pintar também, né? Vamos ver, vamos ver, galera. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto, tá? Nós. Fabrício, se ele não pintasse, vai lá no Instagram dele. Comenta lá na última foto, lá. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Demorou pra parar esse cabelo seu, pai? Demorou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.